Quando o tempo longe de você Quero ao menos me chamar Que a distância não vai impedir Meu amor de nem comprar A carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo I love you Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Tantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem porto alegre Então me desespero Por favor meu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo I love you I love you Mas no dia que eu puder te encontrar Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Eu quis lhe falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado Obrigado Cartagia não adianta mais Quero ouvir a sua voz Eu te amo Eu te amo Eu te amo